O cliente representa muito para a nossa empresa, é a parte mais importante para que o negócio dê certo. E por isso hoje queremos te agradecer por confiar em nós, na nossa palavra e por acreditar que nossos produtos são de qualidade. Nós da empresa Gesso Chaxim queremos desejar a você os melhores votos de fim de ano possíveis. Muita paz, saúde, fé, esperança e prosperidade.